Boa tarde a todos senhoras e senhores, é uma satisfação muito grande recebê-los aqui no plenário das deliberações, aqui na Assembleia Legislativa, sede do Poder Legislativo Estadual, ocupado por representantes eleitos pela população, que de fato se julga e é julgada como a casa do povo. Aqui talvez seja o local absoluto para prestarmos as honras àqueles que merecem, como cidadão que prestaram serviço para o nosso Estado. Quero agradecer a presença de todos, agradecer a presença do meu colega deputado Ezequiel Júnior, esperamos que nessa tarde, na tarde de hoje, dia 9 de setembro, nós possamos aqui honrar com essa sessão solene, aqueles que fazem de maneira significativa diferença na administração do nosso Estado, das empresas, tanto setor público quanto privado. Então que hoje a gente possa aqui estar fazendo justiça pela dedicação de cada um. Obrigado.